Karya Karnasiddhanta Karya Karnasiddhanta Karya Karnasiddhanta Karya Karnasiddhanta não é traduzido como causa e efeito é traduzido como efeito e causa ok? Qual a importância da gente traduzir isso como efeito e causa? Porque no Ayurveda você vai sempre observar efeitos e a partir dele aprender a inferir causas então é aquela história no Ayurveda você não vê o fogo e fala do fogo fez a fumaça no Ayurveda no geral você vê a fumaça e fala dessa fumaça deve existir pita você vê digamos assim um tornado e você fala do tornado deve existir vata ok? então no Ayurveda a gente está acostumado a aprender a enxergar efeitos dósticos como sendo o fundamental ou na verdade a gente deve estar sendo treinado a observar esses frutos certo? se você vê uma manga na tua frente o que o Ayurveda vai te dizer? essa manga deve ter vindo de uma mangueira então Karana é a noção daquilo que vai gerar um um resultado vai gerar um resultado e dentro da perspectiva do Ayurveda na vida quem vai ser o elemento central que a gente vai estar sempre observando em termos de doença a gente sempre vai estar observando o fundamental dos vata, pita e kafa enquanto doshas mas na vida a gente só vai poder observar eles a partir de quando a gente começa a entender que todo esse processo do módulo 2 de alfabetização das gunas é para a gente chegar ao seguinte afirmação a gente só consegue enxergar vata, pita e kafa a partir das gunas e a gente só consegue enxergar as doenças a partir de vata, pita e kafa você vai ter que fazer o rewind no filme e da cena final do assassinato você vai ter que retroagir para quem foi o vata, pita e kafa e do vata, pita e kafa você vai ter que retroagir para as gunas então quando a gente estudou Samani e Visheshya Siddhanta antes aquilo dali está como um ponto fundamental para chegar aqui no Ayurveda você só trata vata, pita e kafa porque só vata, pita e kafa vão ser os causadores das doenças então você não enxerga a doença o vata, pita e kafa diretamente você enxerga o resultado dele que é a doença então nesse contexto no Ayurveda a doença é o que você percebe ele é karya ok? quem é que causa a doença? karana vata, pita e kafa então essa é a primeira derivação do que você enxerga ah, estou com problema de má digestão ok? o que que é isso? isso é resultado isso é fruto isso é o final da história você vai tratar a doença? não, você vai ter que fazer o rewind da foto do filme e chegar a quem que causou aquela doença ou um vata ou pita ou kafa em algum dato e etc como a gente estava falando antes então esse é o primeiro ponto fundamental do Ayurveda você sempre vai precisar conseguir chegar a um produtor da doença e o produtor da doença não importa o que seja em todas as doenças sem exceção quem vai ser o causador da doença no Ayurveda vai ser vata, pita e kafa porém para você chegar no vata, pita e kafa você tem que andar mais uma casinha para trás que é qual é a guna que fez aquele vata ou pita ou kafa ficar perturbado então essa guna ela pode vir de uma coisa que ele comeu pode vir de um estado emocional pode vir da estação pode vir de várias coisas mas na perspectiva do Ayurveda se você trata só vata, pita e kafa e você não olha para a guna você está tendo um Ayurveda manco um Ayurveda onde você está tratando o que você tem que tratar mas sem saber o que você tem que tratar no que você está tratando então a partir de hoje eu gostaria que vocês lembrassem para sempre da importância de karya karana siddhanta com a ideia do como Ayurveda trata o processo fisiológico e o processo fisiopatológico ele sempre vai entender que por detrás de uma doença vai existir uma causa essa causa sempre vai estar no ponto de vista fisiológico associado a vata, pita e kapa no ponto de vista mental sempre associado a rádios e tamas mas a gente sempre vai tratar o vata, pita e kapa pelo princípio de samana e vichecha ou seja se você tem aquele vata em excesso significa que uma das gunas do vata está em excesso e como que você vai fazer isso? você vai pegar a guna que está em excesso e botar a que é a complementar dela para que aquele vata, pita ou kapa deixe de estar anormal vukrta e ele volte a estar num estado não anormal vukrta para que ele em vez de estar destruindo o corpo comendo o corpo gnanti ele esteja promovendo o crescimento dele digamos assim a vida dele vartayanti no caso está indo na conjugação vayupitam kapasches titayodosha samasataha no ayurveda só existem três agentes que podem atuar como perturbadores da fisiologia vata, pita e kapa só eles devem ser chamados dosha orakta não mas isso já é uma outra questão vukrta 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 quando eles estão num estado anormal eles destroem o corpo quando eles não estão num estado anormal eles protegem e promovem a saúde do corpo e aí vai os eslokas lá até que você começa a receber a carteira de identidade do vata tatrarukshu lagu shi takara sukshmastal chalornila ha todos os números nessa número de identidade do vata são gunas pitam sasneha tekshno shnam lagu visram saram dravam todos os números na carteira de identidade do pita são gunas as nikdashitogurur mandas lakshnam ritsnastirakapa todos os números na carteira de identidade do kafa são gunas isso vai ter a mesma coisa para os dados e também para os trimalas então do ponto de vista ayurvédico o que que você trata? você trata a doença ok mas você trata a doença a partir de que abordagem? a partir do o que causou aquela doença? o que causou aquela doença? os tridoshes mas como você trata os tridoshes? você trata os tridoshes fazendo samania e vixecha das gunas quando um dosha está perturbado quando o vata pitikafa está perturbado enquanto dosha isso significa que alguma das gunas dele que ele tem como capacidade de carregar está além do que a capacidade de carga dele isso está perturbando o acne isso está fazendo com que a digestão seja prejudicada e aí tem todo o processo fisiopatológico lá mas a ideia do ayurveda é que você sempre vai procurar interagir com a doença da pessoa a partir do vata pitikafa através das gunas então quando você entende a forma de pensar a ayurvédica de uma maneira assim bem a ayurvédica mesmo você para de achar que na tua vida tem hepatite ou você para de achar que na tua vida tem diabetes ou você para de achar que na tua vida tem leucemia etc sem vata pitikafa ok? então anota essa frase por favor doença sem vata pitikafa por mais que você esteja fazendo panchacarma é um tratamento não ayurvédico ok? porque no ayurveda você não trata a doença você sempre trata como que um agente fisiológico fundamental perturbou a fisiologia e aí eu passei para vocês esses 3, 4 pdf de Kaira Karana Siddhanta para vocês verem toda a discussão filosófica etc eu devo tranquilizar vocês agora que estão no final do módulo 2 da seguinte forma no final do módulo 4 eu vou mandar esses pdf de novo para vocês e falar agora lê e aí vocês vão falar nossa entendi 50% no final do módulo 6 vocês vão falar nossa entendi 70% ou 80% ou seja ao longo do tempo a gente vai estudando mais a filosofia dos darshanas etc e tal mas o que o ayurveda tem de importante nesse treco do Kaira Karana Siddhanta em relação a filosofia do Vaisheshka do yoga etc essas coisas a gente vai ver mais aprofundado no módulo 3 prepare-se tem uma questão importante que é para o ayurveda faz diferença se a manga está madura ou se ela está verde ou se ela está passada a resposta é para o ayurveda faz TO OK vocês entenderam toda a diferença certo por quê? porque para o ayurveda uma manga verde tem gunna diferente de uma manga madura tem gunna diferente de uma manga passada agora para uma filosofia que não necessariamente está querendo saber se a manga está madura verde ou não ela chamar de manga às vezes é suficiente porque ela está com uma outra questão ali a questão é essa manga ela é real? ou ela é irreal? então antes de entrar na discussão ayurvedica os darshanas eles tinham como propósito fundamental que aí é o Vaisheshka Sankhya Nyaya Yoga e etc. que a gente vai ver no módulo que vem elas tinham uma outra questão que era de onde veio o sofrimento? o sofrimento dentro dessas desses darshanas e de outros dessas seis correntes filosóficas principais elas não estavam querendo resolver o seu problema na barriga elas estavam querendo resolver o seu problema digamos assim na alma por que você estava reencarnando? ok? e nesse nível mais filosófico da conversa cara se a manga estava verde ou não isso era uma questão completamente pequena em relação ao conceito de se a manga ela é existente ou não ok? tinha uma outra questão por trás aí tem toda a questão do por que o Tcharak botou numa ordem as seis categorias fundamentais Dravia Guna Karma Samanya Bichesha e Samavai e por que o Vaishisheka botou isso numa outra ordem mas o ponto todo é entender que para o Ayurveda a gente sempre vai precisar olhar duas coisas Guna e Karma a gente sempre vai estar querendo no Ayurveda entender assim de onde veio esse efeito? esse efeito veio de uma Guna e qual Dravia ele está associado mas se por exemplo se você consegue ter o mesmo efeito com uma pipoca ou com uma como é que é o nome disso? com um milho se você ressecou se você ressecou o corpo da pessoa com um milho de pipoca ou com um milho de semente de girassol na perspectiva do Ayurveda o que é mais importante? você ressecou a fisiologia então então sempre sempre se lembrem que na perspectiva do Ayurveda o que você está julgando é o efeito da ação que aquela Guna imprimiu sobre a fisiologia e qual o resultado disso? se você comeu 10 toneladas de alface se você vive digamos assim comendo comida germinada etc e aquilo não está agravando o teu vata para o Ayurveda isso é um problema? não por quê? porque do ponto de vista do entendimento da filosofia do Ayurveda do que precisa ser tratado não é que a comida germinada agrava vata é que se o teu vata estiver agravado ele está agravado porque no teu corpo aquela Guna ruptcha daquela comida ressecou o teu intestino e isso prejudicou o teu acne mas o que que a gente está avaliando? a gente está avaliando a alface ou a comida germinada ou a gente está avaliando o cocô da pessoa e digamos assim a digestão da pessoa? a gente no Ayurveda dá pouca importância relativa ao que que você fez a gente dá muita importância relativa ao que que aconteceu o cária ao resultado do que que aconteceu por isso que esse Siddhanta tem esse nome resultado agente de provocador princípio então no Ayurveda a gente enxerga a vida avaliando o resultado fisiológico do que que aconteceu dentro de você esse resultado fisiológico vai ter sido causado por uma ação essa ação vai estar ancorada vai ser digamos assim alinhada a uma guna essa guna no geral vai estar dentro de uma substância e dentro da perspectiva do Ayurveda o que importa não é a substância que você está dando dentro da perspectiva do Ayurveda o que importa é a guna que você está transformando fora do teu corpo através de fogo vento o que seja e como que o teu sistema digestivo está dando conta daquilo esse resultado final que é todas as transformações feitas fora do corpo mas todas as transformações dentro do corpo qual foi o resultado final disso esse é o objeto fundamental do Ayurveda então se você come duas toneladas ou se você come um grão de arroz a única coisa que o Ayurveda vai te perguntar é o seguinte você está alcançando o dato sâmia que é mantendo a homeostase do teu corpo você está fazendo com que teus datos estejam sendo refeitos de uma maneira adequada? se a resposta for sim o que você fez foi correto se a resposta for não não importa se você seguiu todos os clássicos de cabo a rabo inclusive nos rodapés aquilo dali do ponto de vista ayurvedico deve estar errado por que? o objetivo final do Ayurveda é manter um estado de homeostase de equilíbrio do processo de reprodução dos dados isso através do cuidado dos vatapitikafa saputadatos e três grandes malas cocô suor e xixi através de que? através das rumas aí pronto finalmente o módulo 2 ele tocou o sino bum agora a gente sabe porque a gente está estudando bum e agora a gente sabe que a partir de hoje qualquer dor de cabeça que apareceu na tua frente qualquer dor no pé que apareceu na tua frente qualquer dor de qualquer forma que apareceu na tua frente do ponto de vista ayurvedico no nível que a gente está conversando de módulo 2 da shuini a resposta é tem que estar associado a vatapitikafa e estar associado a vatapitikafa implica em estar associado a alguma guna dele